Oi pessoal, eu fui trocar esse interruptor aqui ali na interruptor aqui da minha luz que não tava funcionando, porque ele fica assim ó gente, esse aqui já é a outra tomada que foi trocada ó, esse até tá funcionando, mas esse aqui ó, aí ele fica assim ó, ele não para, mas tá novinho, novinho, que foi trocado faz uns dois meses, aí eu tinha um novo na embalagem ali, mas fui olhar e ele não é de ó, é um interruptor e um de ligar um equipamento aqui ó, então gente, eu vou tentar descobrir o defeito que tem dentro dessa peça ó, que tudo que acontece é essa peça aqui dentro ó, essa aqui já tá sem a partezinha de trás, foi a outra que foi trocada e foi perdida ali ó, mas essa tá ó, então eu vou tentar abrir, que já vai ser um outro vídeo aí, eu vou tentar abrir esse interruptor por dentro, ver o que que aconteceu, por que que ele não tá funcionando, com certeza ele tem o tipo de uma molinha que escapou e eu vou tentar com certeza esse aqui, porque eu não tenho um outro desse novo aqui em casa ó, então vamos tentar abrir e ver o que que aconteceu aqui dentro, isso aqui, essa parte que ela é encaixada ó, isso aqui é onde vai ser parafusado os fios lá ó, essa primeira aqui ó, essa aqui ó, aqui eu posso mostrar direitinho pra vocês, esse primeiro aqui ó, aqui ó, o fio entra, um fio só ele entra reto aqui ó, tu enfia um fio reto aqui e parafusa, um, pros dois, agora o outro vai um fio aqui parafusado e outro fio aqui, tá? então vamos ver se eu consigo abrir, ver o que que tem, por que que ela, ela tá dura ó, ela, olha olha, ela não tá funcionando, então eu vou tentar abrir essa partezinha e ver o que que tem aqui dentro dela, eu vou desmontar ela olha ela é só encaixada, desmontei ai gente, acho que o defeito não vai ter conserto, eu vou abrir para mostrar o que que aconteceu aqui ó, dentro dessa peça, tô desmontando todinha a peça para ver o que que houve olha aqui ó, eu vou desconectar aqui também, olha da tomadinha que tem um negocinho que encaixa no lado esse vídeo aqui eu vou colocar achando o defeito da tomada, mas eu não vou conseguir usar essa porque ela vai tá danificada, eu já vi que ela tá danificada ali olha, esse negocinho aqui ó que tem o tipo de uma molinha que vai apertar ela mas é a outra parte que eu vi que ela tá estragada gente aqui assim tem um negocinho ó a chapinha de metal acho que isso aqui tá tudo certo deixa eu ver deixar aqui assim eu vou ver se consigo arrumar, mas acho que não eu acho que tá danificada a pecinha por dentro olha aqui onde é que fica o defeito gente aqui ó aqui tem um, vocês estão vendo que tem uma bolinha aqui ó quando aperta ela, aperta o interruptor ali, uma plaquinha de metal e acende ou apaga, olha vocês estão vendo? mas o defeito, e aqui dentro desse negocinho de plástico tem uma molinha ó que faz ela fazer esse cliquezinho aqui ó esse aqui ó, faz assim ó, olha ó, tem uma molinha aqui dentro ó mas, embaixo dessa molinha olha pra vocês verem o defeito ela quebrou gente, eu ia tentar arrumar e usar olha aqui vocês estão vendo? ela quebra, olha aqui, eu vou mostrar bem pertinho pra vocês olha aqui ó olha, ela tá quebrada ali, tá vendo gente ó olha a parte, ela quebra aqui dentro ó aqui tá a tecla e ela quebra por dentro aqui, olha então eu aconselho que vocês não usem esse tipo de tomada ó olha aí, vocês viram como ela quebrou? então não tem como eu arrumar só se eu achar uma tecla boa de repente eu vou montar gente vocês estão vendo o defeito que ela tá tudo quebrada por dentro, olha eu vou tentar achar uma teclinha que não esteja defeitosa assim ó e tirar de uma pra outra e montar, tá bom? mas o defeito eu achei foi esse então esse vídeo independente que eu consiga ou não arrumar essa tomada arrumar eu vou arrumar né gente mas independente que eu consiga pecinhas pra montar essa esse vídeo vai pro ar mostrando o defeito desse tipo de tomada essas tomadas de caixinha assim ó olha tá? olha o defeito quebra por dentro mostrei pra vocês que aqui tem ó eu também não sabia eu fui desmontar pra ver ó gente olha essa pecinha aqui minúscula ó vocês estão vendo que tem uma molinha ó essa aqui ó que vai naquela partezinha essa aqui quebrada ó essa molinha fica por dentro aí nesse buraquinho aí ó essa molinha fica aqui e isso aqui que dá atrito quando tu aperta liga e desliga e aí ela quebra por dentro ó então independente de qualquer coisa esse vídeo vai pro ar mostrando o defeito desse tipo de tomada oi pessoal eu fui trocar esse interruptor aqui ali na interruptor aqui da minha luz que não tava funcionando porque ele fica assim ó gente essa aqui já é a outra tomada que foi trocada ó esse até tá funcionando mas esse aqui ó aí ele fica assim ó ele não para ó ele não para mas tá novinho novinho que foi trocado faz uns dois meses aí eu tinha um novo na endalagem ali mas fui olhar e ele não é de ó é um interruptor e um de ligar um equipamento aqui ó então gente eu vou tentar descobrir o defeito que tem dentro dessa peça ó que tudo que acontece é essa peça aqui dentro ó essa aqui já tá sem a partezinha de trás foi a outra que foi trocada e foi perdida ali ó mas essa tá ó então eu vou tentar abrir que já vai ser um outro vídeo aí eu vou tentar abrir esse interruptor por dentro ver o que que aconteceu porque que ele não tá funcionando com certeza ele tem o tipo de uma molinha que escapou e eu vou tentar com certeza esse aqui porque eu não tenho um outro desse novo aqui em casa ó então vamos tentar abrir e ver o que que aconteceu aqui dentro isso aqui essa parte aqui ela é encaixada ó isso aqui é onde vai ser parafusado os fios lá ó essa primeira aqui ó essa aqui ó aqui eu posso mostrar direitinho pra vocês esse primeiro aqui ó aqui ó o fio entra um fio só ele entra reto aqui ó tu enfia um fio reto aqui e parafusa um pros dois agora o outro vai um fio aqui parafusado e outro fio aqui tá então vamos ver se eu consigo abrir ver o que que tem porque que ela ela tá dura olha 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 ela não tá funcionando então eu vou tentar abrir essa partezinha e ver o que que tem aqui dentro dela eu vou desmontar ela olha ela é só encaixada desmontei ai gente acho que o defeito não vai ter conserto eu vou abrir para mostrar o que que aconteceu aqui ó dentro dessa peça tô desmontando todinha a peça para ver o que que houve olha aqui ó eu vou desconectar aqui também olha da tomadinha que tem um negocinho que encaixa no lado esse vídeo aqui eu vou colocar achando o defeito da tomada mas eu não vou conseguir usar essa porque ela vai tá danificada danificada eu já vi que ela tá danificada ali olha esse negocinho aqui ó que tem o tipo de uma molinha que vai apertar ela mas é a outra parte que eu vi que ela tá estragada gente aqui assim tem um negocinho ó a chapinha de metal acho que isso aqui tá tudo certo deixa eu ver deixar aqui assim eu vou ver se consigo arrumar mas acho que não dá eu acho que tá danificada a pecinha por dentro olha aqui onde é que fica o defeito gente aqui ó aqui tem um vocês estão vendo que tem uma bolinha aqui ó quando aperta ela aperta o interruptor ali uma plaquinha de metal e acende ou apaga olha vocês estão vendo mas o defeito e aqui dentro desse negocinho de plástico tem uma molinha ó que faz ela fazer esse cliquezinho aqui ó esse aqui ó faz assim ó olha ó tem uma molinha aqui dentro ó mas embaixo dessa molinha olha pra vocês ver o defeito ela quebrou gente eu ia tentar arrumar e usar olha aqui vocês estão vendo ela quebra olha aqui eu vou mostrar bem pertinho pra vocês olha aqui ó olha ela tá quebrada ali tá vendo gente ó olha a parte ela quebra aqui dentro ó aqui tá a tecla e ela quebra por dentro aqui olha então aconselho que vocês não usem esse tipo de tomada olha aí vocês viram como ela quebrou então não tem como eu arrumar só se eu achar uma tecla boa de repente eu vou montar gente vocês estão vendo o defeito que ela tá tudo quebrada por dentro olha eu vou tentar achar uma teclinha que não esteja defeitosa assim ó e tirar de uma pra outra e montar tá bom mas o defeito eu achei foi esse então esse vídeo independente que eu consiga ou não arrumar essa tomada arruma eu vou arrumar né gente mas independente que eu consiga pecinhas pra montar essa esse vídeo vai pro ar mostrando o defeito desses tipos de tomada essas tomadas de caixinha assim ó olha tá olha o defeito quebra por dentro mostrei pra vocês que aqui tem ó eu também não sabia eu fui desmontar pra ver ó gente olha essa pecinha aqui minúscula ó vocês estão vendo que tem uma molinha ó essa aqui ó que vai naquela partezinha essa aqui quebrada ó essa molinha fica por dentro aí nesse buraquinho aí ó essa molinha fica aqui e isso aqui que dá atrito quando tu aperta liga e desliga e aí ela quebra por dentro ó então independente de qualquer coisa esse vídeo vai pro ar mostrando o defeito desse tipo de tomada olá pessoal voltemos eu fui lá desligou o interruptor como eu falei pra vocês quero dizer pra vocês qualquer coisa que você vá fazer na rede elétrica vocês tem que ligar a chave geral eu tenho a chave aqui dentro de casa o interruptor como eu mostrei pra vocês e tem a geral lá da rua eu desliguei os dois agora aqui eu vou usar uma chave Philips olha esse joguinho de chave aqui olha gente essas chavinhas o meu filho que me deu olha ela é muito legal que ela tem o cabinho e ela só pequenininha e tu encaixa o cabo nelas essa aqui é a Philips eu vou estar usando a chave Philips pra desparafusar os parafusos aconselho também gente quando você for fazer isso sempre estar de chinelo ou sapato de borracha tipo assim outro chinelo havaiana que é de borracha nunca for fazer essas coisas com os pés no chão nunca for mexer nessas coisas com as mãos molhadas são umas dicas de segurança viu gente que com a energia elétrica não se brinca ela é muito perigosa ela mata mesmo olha tirei isso aqui chama espelho tirei o espelho agora olha aqui pra mostrar pra vocês gente que é a segunda já que estragou olha assim ó essa aqui até foi meu filho que buscou lá na casa dele e trouxe olha aqui ó olha aqui a outra ó olha a outra que ele tirou essa que foi a primeira colocada estragou esse mesmo defeito aqui ó aí ele foi lá na casa dele e trouxe uma dessa e agora estragou de novo aí eu disse não mas eu posso eu tava trabalhando agora agora eu tô de férias em casa eu posso fazer né uma coisinha aqui também que eu vou mostrar pra vocês quando vocês for trocar um interruptor que é de duas fases tipo liga duas lâmpadas quero mostrar aqui pra vocês ó que tem esse fiozinho aqui ó esse aqui é preto mas as vezes ele é vermelho esse aqui ele vai nos duas fases direto ele atravessa você pega as duas tipo esses dois grampinhos aqui ó ele é parafusado no mesmo fio o primeiro vou tirar ele esse aqui ele vai direto nos dois fios esse fio ele vai nos duas casinhas vamos pôr aqui da tomada quero tô fazendo esse trabalho que pra mim sempre quando acontece essas coisas aqui na minha casa eu faço e gravo que é pra mostrar pra pessoas quando acontece a mesma coisa na casa de vocês vocês também fazerem gente lembra do ar da tubulação que eu tirei tem um monte de gente me agradecendo dizendo que funcionou e é isso que eu quero a minha intuição nos meus vídeos é esse é ajudar a atingir as pessoas que precisam olha agora eu tirei desparafusei esse que é um fio que vai nas duas fasezinhas aqui ó esse aqui vai nas duas depois eu vou mostrar parafusando agora esse aqui ó é um fio em cada casinha ó aqui é verde e azul e esse que vai nas duas é o preto mas tem as vezes assim ligações que pode ser vermelho o fio eu tô falando de de interruptor se tu for trocar de duas fases para duas lâmpadas sabe no interruptor só ela acende duas lâmpadas aí quando tu quer tu acende um botãozinho acende uma quando tu não quer tu acende um botãozinho acende a outra ui caiu agora é só puxar os fiozinhos ó gente só puxar os fiozinhos aqui de dentro que eu desparafusei e desencaixar ó desencaixei olha olha aqui depois eu vou mostrar para vocês o fiozinho que vai nas duas e tirei a caixinha aqui de dentro ó viram essa caixinha até servia porque não o problema é aqui que dá ó é nisso aqui que dá não sei porquê esse aqui gente ele é um interruptor só e um de ligar a tomada olha eu vou tentar arrumar de novo mesmo aqui porque ele não funcionou esse aqui eu achei que era de dois interruptores olha mas é um interruptor e um de ligar os aparelhos acho que eu vou ter que comprar outro gente porque o interruptor não está funcionando eu não tenho de duas eu vou desligar e vou procurar aqui ver se eu tenho tem que ser assim ó e aquele ali é um assim onde ligar na ligar os aparelhos eu vou dar uma procuradinha se eu tenho um desse tá bom gente olá pessoal bom dia pra você tudo bem com vocês comigo tudo bem graças a Deus pra quem não me conhece pra quem não sabe você está no canal Janete Viegas e seja muito bem-vindo hoje vou fazer um videozinho que não é tão eu já fiz alguns desse tipo mas não é tão normal gente o que que eu vou fazer eu vou tentar trocar um interruptor de duas fases um interruptor duplo interruptor duplo por que? duplo porque ele acende duas lâmpadas cada botãozinho desse acende uma lâmpada mas também quero falar pra vocês gente aqui tá assim porque elas não estão conseguindo acender a luz esse interruptor aqui ó pela segunda vez que estraga ele estragou você sabe que essa parte aqui da minha casa foi feita há pouco tempo ainda falta essa parte aqui ó falta pintar então foi há pouco tempo e já é a segunda vez que tem que trocar esse interruptor gente a primeira vez meu filho trocou aqui mas agora ele estragou de novo e eu tô com a caixinha aqui com essa outra dessas aqui igualzinha e eu vou tentar trocar tá bom gente então só pra falar pra vocês e mostrar também antes do vídeo pra depois vocês não dizer ai ela fez que trocou mas não trocou tava funcionando bem então quero mostrar pra vocês aqui ó que ele nem apertar ele aperta gente olha olha aqui ó ó esse aqui é dessa luz aqui aqui da cozinha e mais outra luz aqui da sala que tem ele é de duas lâmpadas ó olha aqui ó olha pra vocês ver ó olha ele nem funciona olha aí ó vocês tão vendo ó ele fica assim ó então eu vou tá tirando eu tô mostrando pra vocês o defeito que não tá acendendo nenhuma lâmpada mas agora eu vou ter que ir ali e desligar o interruptor aqui ó gente falar pra você quando você ir fazer um serviço desse tipo assim ó qualquer serviço de trocar lâmpada de trocar chuveiro de mexer na instalação elétrica você tem que vir aqui nessa caixinha ó e desligar gente ó desliguei a chave e vou lá no relógio também ó olha a caixinha vou lá no relógio também porque eu tenho medo que alguém passe lá e acenda o relógio da rua e aí eu morro torrada né gente então eu vou lá desligar na rua e venho aqui com vocês vou colocar vocês aqui no no suporte e vou fazer esse serviço tá bom gente até daqui um pouquinho mais tchau tchau